A CIDADE NO BRASIL Fáulo com uma força fenomenal. Assim chamado por causa das riscas no seu dorso e distinguido pelo corpo grosso e focinho rombo, o tubarão-tigre é capaz de atingir mais 6 metros de comprimento e de pesar quase uma tonelada. Tal como a maioria dos predadores de águas tépidas, os tubarões-tigres frequentam as águas costeiras em redor das Américas. Os tubarões-tigres estão equipados para matar-se, sendo capazes de agarrar as maiores e mais duras presas, como manatins e tartarugas, e descortar ao meio. Mas o que os torna tão bem-sucedidos é o facto de consumirem quase de tudo, vivo ou morto. Os seus sentidos finamente apurados detectam sangue na água a mais de 50 quilómetros de distância. Estes tubarões gigantescos habitam tanto a água livre, como as águas pouco profundas junto à costa. Sentem-se tão confortáveis a 400 metros de profundidade como a 4. e percorrem grandes distâncias. Tubarões-tigres marcados ao largo da costa dos Estados Unidos foram capturados ao largo da costa da África, a cerca de 4 mil milhas de distância. As suas presas consistem em aves marinhas, peixes, tartarugas e focas, mas por vezes tomam por alvo seres humanos. A silhueta de um surfista vista debaixo assemelha-se a uma foca a nadar, o que pode explicar porque alguns tubarões os atacam. Desde que se começou a fazer registros, mais de 80 pessoas foram atacadas, 30 das quais morreram. Mas os tubarões-tigres e os seus parentes passam por muito piores. Todos os anos, milhares deles são mortos pelo homem. Todos os anos, milhares deles são mortos pelo homem.